E as Betis, envolvidas em operação que prendeu Deolane, patrocinam clubes de futebol. A operação que prendeu a empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra, envolveu também plataformas de apostas online, as chamadas Betis, que patrocinam clubes de futebol brasileiros. A principal delas foi a Esportes da Sorte, que tem acordos de patrocínio com clubes das séries A, B e C, Corinthians, Atlético Paranaense, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz. De acordo com a apuração do portal G1, foi cumprido o mandado de busca e apreensão num apartamento no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife, do CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho. Essa operação que prendeu Deolane cumpre também mandados em sede da Vaidebet e apreende helicóptero em Campina Grande. É, um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Campina Grande, na Paraíba, onde um helicóptero foi apreendido. Segundo as investigações, os endereços que foram alvo dos mandados e o helicóptero apreendido teriam ligação com a empresa de apostas esportivas online Vaidebet. De acordo com a empresa de apostas esportivas online,